Olá, TV Campos, entrevista no ar, falaremos hoje sobre engenharia civil, já que nós temos a possibilidade do primeiro ENEC, o encontro aqui dos estudantes de engenharia civil, aqui em Santa Marinha, o encontro que pretende ser itinerante. Então começaremos em Santa Marinha, engenharia civil hoje que está em voga, afinal de contas é o número de engenheiros que esse país precisa de milhares de pessoas. Estão aqui conosco, então, o coordenador do curso, o professor Carlos Félix, e também os acadêmicos lá da engenharia civil, a Melissa Schmidt e o Ivan Boiter Nazarov. Se eu não errei o nome dele, tudo bem, se eu errei peço desculpa, né, porque o nome é complicado, hein, cara, se fosse João, assim, não tinha problema não. Carlos Félix até vai bem, mas agora ele tem um nome também complicado, né, aqui eu não digo, né, aqui ele é complicado. Só que prazer recebê-lo aqui, né, receber também essa agonizada aqui da engenharia civil. Como é que surgiu a ideia de fazer esse encontro, Tendências e Desafio? Porque, eu não sei se eu estou certo, mas parece que é cerca de, entre todos os engenheiros civis, o Brasil precisa atualmente ter 27 mil engenheiros. Confere esses números mesmo. É possível. Jair, a satisfação está aqui, junto contigo, com os acadêmicos de engenharia civil, e dizer da importância que temos de, nesse momento, estarmos com esse evento grandioso, chamado Primeiro Enec, que é a ideia de nós trazermos um encontro nacional de estudantes de engenharia civil, acadêmicos de engenharia civil, que hoje, o pessoal depois da comissão organizadora vai falar um pouco mais, mas aí temos um número bem grande de inscritos. E a importância desse evento se reveste de várias maneiras, Feiro. Bom, ele, primeiro é protagonista, primeiro é Enec, primeiro é encontro, assim, consolidado que existe, de estudantes dentro de uma universidade. Outro fator, assim, muito importante dele, que todas as áreas que estão previstas no evento são áreas realmente de, digamos, de atividade profissional do engenheiro civil atualmente. Outra situação bem clara do evento é de que nós estamos trazendo palestrantes brilhantes, consagrados, e que vão, digamos assim, discutir muito as questões relativas à engenharia civil, como se falou, de grandes áreas, de importância, do profissionalismo, da demanda de mercado. Além disso também, muito importante, nós estamos trazendo o presidente do CONFIA, o presidente do CREA, que irão discutir as atribuições profissionais. Nós temos aí uma mudança em função de resoluções e outras legislações, que vão discutir exatamente essa questão. E eu classifico como muito importante também esse evento, embora seja repetido, porque nós estamos com um envolvimento muito especial dos alunos e dos professores. Nós temos aí mais de 130, 140, 150 alunos envolvidos na coordenação, na preparação, em coordenação do evento. Temos um número imenso de professores também envolvidos, quase todos os professores da engenharia civil. Praticamente todo o curso, então, também. Não, nosso curso hoje está por volta de 470 alunos. Já que você falou, eu vou dizer. Nosso curso tem uma relativa importância no Centro de Tecnologia, que nós temos lá por volta de 3 mil alunos, e nós temos um sexto número de alunos no Centro de Tecnologia. Isso que o Centro de Tecnologia tem por volta de 12 cursos de graduação e 6 de pós-graduação. Ou seja, nós estamos tendo a oportunidade nesse evento de, ao mesmo tempo, discutir a área de engenharia civil, de mostrar a nossa universidade como uma universidade muito importante em termos de Brasil e em termos de América do Sul, porque nós temos muita gente que vem aí dos países do Argentina e do Uruguai. Então, nós temos uma oportunidade ímpar e eu convido todos, colaborem, participem. É muito importante esse evento. Como é que surgiu essa ideia também, Melissa, o envolvimento do estudante? Eu digo 150 estudantes, vocês vão saber, se entender, é bastante gente. Isso aí é uma coisa rara, porque os estudantes normalmente são caras de festa, alegria, você está com 150, é gente, hein? É muita gente. A gente é dividida em quatro comissões. O pessoal do financeiro, da infraestrutura, o pessoal da comunicação e o pessoal da programação. Daí cada uma das comissões tem os coordenadores responsáveis e esse pessoal fica responsável em dividir o resto dos alunos para trabalhar da melhor forma possível para otimizar ali o evento o máximo possível. Como é que estão as comissões assim? Porque vai ter o alojamento, vai ter a alimentação, é uma coisa bem, vai ter no futuro. Eu sou a coordenadora de infraestrutura e aqui na FSM nós vamos ter 350 pessoas alojadas, 200 em alojamentos e 150 em uma área de camping que a gente vai abrir para o pessoal. Além disso, a gente vai ter, ainda na FSM, uma praça de alimentação, na frente ali do CT, para atender tanto o pessoal que fica aqui para café da manhã e janta e também para atender o pessoal do evento ao longo do dia, das palestras e tal. Vai ser uma torre de babel também, a gente é de fora aí. Como é que vai ser isso aí? A gente é de fora. Walter Nazaroff, errei teu nome ou não? Não, está certo. Oh, rapaz. Exato. Está com em torno de 790 inscritos já. É gente, hein? É gente. Vem gente de Sergipe, Ouro Preto, Manaus, do Acre. Então vem o Brasil inteiro. E a gente está com uma programação bem cheia, três auditórios paralelos, todos com programação máxima e vai ser um bom evento, eu acho. Não preocupa vocês, o fato de a gente, o Brasil inteiro, talvez a questão do clima pode afetar, a questão da saúde, a gente vai ter. A gente avisou o pessoal que deve trazer casado. É, vai estar meio friozinho. Essa foi uma ideia dentro da concepção do evento, né? De nós fazermos numa época que fosse amena também. Não poderíamos fazer em julho, no muito frio e muito menos no grande calor. O pessoal do Acre. É, o pessoal do Acre. Até para terminar. Então, mas Jair, é importante salientar, eu acho que bem lembrado pelos acadêmicos aqui, cada um na sua especialidade. Nós temos brilhantes palestrantes. Eu quero dizer o seguinte, nós temos professores das áreas de estruturas, de São Paulo, da USP, assim por diante. E eu quero salientar como importante também, eu estou usando muita importância aqui, mas é exatamente pela magnitude do evento. Essa semana mesmo, eu tive a confirmação de que o ministro dos transportes ou o representante do Ministério dos Transportes deverá estar aqui. Da mesma, isso, eu estou considerando os palestrantes da área de transportes que são mais afeitos a mim e da minha relação. Também estamos convidando e deverá estar aqui o deputado Hugo Leal, que é do Rio de Janeiro, mas foi o autor da Lei Seca e que deverá vir acompanhado, talvez, com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura do Estado, aqui, com o pessoal do Vida Urgente. Nós teremos também presente aqui, neste evento, nós estaremos reproduzindo conjuntamente o segundo encontro de transporte e mobilidade sustentável, Sul, que nós fizemos o primeiro encontro, o ano passado, lá em Rio Grande. Nós estamos trazendo toda a turma de Rio Grande para cá, para fazer o segundo encontro aqui. Então, nós temos vários eventos paralelos, bem lembrados pelo Ivan, e a Melissa também falou, você lembrou das festas, tem um evento muito forte de festas, eu vou deixar para eles falarem, que eu nem sei como é que fica isso aí, mas durante os dias de quarta, quinta e sexta, nós temos desde o início da manhã até o final da tarde, com várias palestras em vários auditórios e com uma repercussão muito grande, uma repercussão técnica, profissional e uma repercussão política também dos palestrantes que estão envolvidos. Ou seja, nós vamos mexer muito com a sociedade, com a região como um todo, com esse evento. É que engenharia civil não é só construção, é uma questão social também. Também. É uma responsabilidade muito grande esse aspecto. É a maior indústria que mexe o país. É a construção civil. Está faltando gente para trabalhar hoje. Você sempre sabe que é a... Esse tempo eu vi, um do Mestre de obra ganhando 10 mil reais por menos. É bem possível. É bem possível. Engenharia acho que ganha um pouco menos que isso. Pois é, não existe. Mas tem demanda. Você falou em números, eu não sei estimar bem números, mas falam entre 20 e 100 mil a necessidade. O que é importante, você estava comentando da Europa, você foi recentemente, lá em outros países, principalmente os países mais desenvolvidos, nós já temos muito construído. E no Brasil nós temos muito ainda por fazer. Felizmente, como não temos muito ainda por fazer, nós temos uma grande expectativa e uma grande possibilidade de que todos os nossos formandos, alunos da engenharia civil tenham uma perspectiva de mercado imenso. Ou seja, nós estamos exatamente discutindo tendências, desafios, perspectivas da engenharia civil e esse pessoal vem para mostrar. É um grande campo, existe um grande mercado e existe um grande potencial de aproveitamento e de que esse uso profissional da engenharia civil contribua, o que eu acho muito importante, para a qualidade de vida de todos. Mas eu respeito muito a engenharia civil no Brasil. Também tem soluções de apresentar no Brasil, por causa, várias vezes, as soluções que a engenharia não conseguiu ainda e o brasileiro está conseguindo. Além disso, o nosso curso de engenharia civil na universidade, que é um curso bem abrangente, é um curso generalista, não é um curso focado, com ênfase, é um curso muito reconhecido. Nós temos estagiários espalhados por todo o Brasil e em todo o exterior também. Ou seja, o curso é muito reconhecido. Sempre que aparecer lá engenheiro civil formado no FSM, terá portas abertas no mundo. Com certeza. O presidente Itaipu era em Santa Maria, formado em Santa Maria, com uma equipe de 12 engenheiros que estavam trabalhando em Itaipu Nacional, todos feitos aqui. Para o nosso orgulho, não é, professor? Com certeza. Professor, essa questão também do transporte, mobilidade urbana também, a gente fala nisso aí, não tem como escapar, por causa do mundo que está aí, a engenharia civil vai ser chamada. Quer dizer, já está sendo chamada desde o início. É, na Copa do Mundo é importante ressaltar como a gente fala também, entender esses desafios. Vai afetar Santa Maria também. Afeta, afeta tudo. O importante da Copa do Mundo é a infraestrutura, porque aquele evento é um evento de pouco tempo e que repercute momentaneamente. Mas a infraestrutura que nós iremos fazer, que ficará permanentemente depois, servindo a comunidade, servindo as cidades participantes, isso é importante. E isso aí cabe a engenharia civil como elemento, exatamente o elemento propulsor de apoio a essa infraestrutura, Jair. É porque o Brasil não é à toa que é acesso à economia do mundo hoje. Já é. Houve esse aumento considerável do salário no Brasil. O poder econômico aumentou muito. E por isso que está esse ponto. O mundo nunca viajado é avião hoje. Nunca se viajou tanto. Para a gente que vai na Europa assim, os que mais viajam são brasileiros. Você não tem dificuldade no exterior hoje, porque se apertar sempre tem um brasileiro por perto. É impressionante. Até os vistos americanos estão sendo liberados para brasileiros. São liberados para brasileiros, liberados, porque os brasileiros são os que mais gastam. Mais consomem. Mais consomem. Então é impressionante isso que uma brasileira está todo mundo inteiro. Então isso aí é uma questão que a engenharia vai ter que arranjar as respostas. Porque hoje as estradas estão... Também. Santa Maria também já é um pau. Esse evento vai tratar de muitos desses tópicos. Eu gostaria que o Ivan e o Luiz falassem sobre... E você, os alunos, como é que vocês encaram esse negócio? Porque vocês estão sendo desafiados. Vocês vão ter que sair. E outra coisa, a estrutura também, hoje a tecnologia avança tanto que muitas vezes a pessoa se forma e já tem que fazer um reciclar para poder pegar aquela nova tecnologia. Isso aí assusta vocês ou não? O fato de vocês ser responsáveis por isso aí não? Melissa, vamos ver. Assusta um pouco, mas a gente está sendo preparado para encarar isso de frente. Para criar soluções e inovações para todos esses problemas que já vêm acontecendo para os futuros também, né? Então, acho que dá para criar. E tu, Ivan, como é que tu encara isso aí? Tu sabe que tu vai ter que desdobrar em cima disso aí porque a engenharia está... É responsável por toda a criação de um país, né? Assusta. Pensar na amplitude que é... Já tem plano futuro já quando se formar assim? Qual é a área que você ganha a ideia da atual ou não? Ainda não. São muitas áreas e, no fim, mais do que uma que você sente atraído. Então, tem que ver bem, conhecer melhor. A gente está ainda começando a conhecer as cadeiras ali, saindo do básico. Já recebeu um curso difícil, né? O curso de leitos dá por causa disso, né? Não mudaria bem. Ele é um curso que tem um grau de dificuldade exatamente pelo início lá, já temido e fala do básico, mas não, nada aqui, muitos fizeram, então. Mas a gente procurou mesclar, já começa a ter algumas cadeiras mais profissionais no meio do básico, começa a dar uma visão um pouco mais abrangente. Mas eu quero ressaltar aqui, Jair, o que me surpreende, de certa forma, eu acho muito bom, é de que a importância dos alunos estarem comprometidos com o evento. Eu acho que o pessoal se reúne, passaram as férias, o Ivan trabalhou nas férias, vivia quase todos os dias lá nas férias. Já é, já é, já é, já é, já é, já é. Ou seja, há uma equipe de 140, 150 alunos comprometidos com isso aí, né? E nós já estamos com um grande número de professores comprometidos, ou seja, esse comprometimento conduz exatamente a discutir quais são as possibilidades profissionais, qual é que você vai ver no futuro, o que que se tem. Eu acho que isso é muito importante, é nós envolvermos. Nós tivemos recentemente no gabinete do reitor, com o professor reitor e com o professor vice-reitor, então sensibilizou muito eles exatamente o número de alunos envolvidos no evento, porque é muito difícil fazer um evento, ter gente. Então nós temos um comprometimento e eu quero elogiar aqui os alunos esse comprometimento, né? E dizer que realmente isso é importante e que se Deus quiser nós vamos fazer um grande evento que vai ficar épico para Santa Maria, para a UFSM e para o curso de engenharia civil. É verdade, porque no que vem, pergunta de pessoa, eu fico impressionado, por 150 pessoas eu fico impressionado, realmente é 12, 15, é o máximo que pega uma grande... E outra coisa que te impressiona é o seguinte, o número de inscritos já são mais de 700. E a nossa previsão é que aconteça entre eles, por volta de mil acadêmicos de engenharia civil. Estamos nos preparando para receber umas mil pessoas. Mil pessoas. Toda a infraestrutura que está sendo... Isso é importante, Melissa. Fale aí, como é que vai funcionar isso, Melissa? Assim. A gente vai ter, como eu falei, um pessoal alojado aqui e os outros a mais a gente separou eles pelas pousadas e coisas que tem pela cidade. A gente vai ter uma infraestrutura de transporte para levar eles para, principalmente, o primeiro dia que vai acontecer inteiro no Moratim. Nós vamos ter a palestra, uma das mais importantes, que é sobre a resolução das 10, falando que agora o que a gente pode, o que não pode fazer e tal. E depois disso a gente vai ter os outros dois dias, vamos aqui no FSM, terminando no sábado com churrasco para mostrar toda a cultura aqui da região sul para o pessoal, com apresentação de grupos temáticos e tudo mais. É, para estar bem, só vou querer voltar depois. E nesse inteirinho aí, Ivan, como é que funciona? Porque olha só, gente, chega um ônibus de fora, por exemplo, tem uma previsão da infraestrutura, da organização do evento. Nós separamos uma pessoa de cada delegação, nós formamos as delegações, com o chefe de delegação, e cada uma dessas delegações ganhou um anjo para acompanhar durante o ano todo. Um anjo, para ajudar a localizar o hotel, translado entre centro, universidade, universidade centro, para as festas. Para ajudar o que a delegação precisar. Esse anjo é um estudante do curso. Um estudante responsável. Também teremos alguns anjos na rodoviária, esperando o pessoal que não vende delegações, para orientar como chegar na FSM e nos seus respectivos hotéis. Gostei do anjo, quebra o gelo e já fica. A cruzada vem para fazer com você, mas vai ser divertido também. Fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com o TV Campos e entrevista. Até daqui a pouco.